Ele sentou ali atrás do carro, ele estava lá atrás, ele estava lá na esquina esperando o movimento baixar para ele voltar, entendeu? Porque quando ele viu que a rua não tem tanto movimento, ele falou, peraí, então, vai vir agora. Porque essa rua é parada, né? É, normalmente a noite mesmo aqui é um desastre, agora aqui é só para quem vem de lá, quem vem de lá. Agora aqui de noite é mais escurão mesmo, mas assim, de dia eu acho que nem tanto, é porque é alzado mesmo, o cara é vagabundo mesmo. Os moradores aqui são poucos. Pois é, e tipo assim, ele não viu que tinha câmera, né? Você está nem aí para nada, né? Aí ele sobe, né, parece? É, porque descendo lá é outra rua, deixa eu ver se ele sobe. Tem que subir.